Hoje, numa participação especial aqui, ao vivo e direto dos Estados Unidos, vocês acompanharam a caça, aquele brasileiro que conseguiu escapar de um presídio, né? Parece filme, né? De uma maneira absolutamente... Essa imagem... Deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu não tô enxergado, né? Hoje em dia, eu já não enxergo também de longe. Olha ali. Não tinha visto essa... Olha a quantidade de policiais. Aliás, os policiais conseguiram encontrá-lo pelo calor do corpo, né? Eles passaram um equipamento numa mata que consegue identificar... A visão do predador. Como é que é? A visão do predador. É, tipo a visão do predador. Ele consegue identificar o calor emitido pelo corpo humano. E, a partir disso, eles conseguiram encontrar esse fugitivo brasileiro. Deixa eu falar com o Roberto Spiegel. Ele vai dar pra gente todos os detalhes dessa caçada que se estabeleceu lá nos Estados Unidos. E desse prisioneiro brasileiro, brasileiro, prisioneiro brasileiro, que fugiu de forma... Cinematográfica. 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 É. Artesanal. Artesanal é a palavra que eu queria encontrar aqui. Porque não é uma fuga, né? Que você fala, pô, o cara... Não, ele coloca as mãos... A gente tem até o vídeo aqui, se tiver, depois a gente até mostra. Ele coloca as mãos numa parede, apoia os pés na outra parede e vai... Me descala. Escalear. Esse vídeo aí, ó. Eu fiquei pensando, quando eu vi, depois que eu fui olhar a imagem, que se ele era especialista naquele parkour... No parkour. Ele chega. Olha... Se não é, poderia ser. É um portão qualquer, né? Você imagina, né? Um presídio nos Estados Unidos. Deve ser super seguro e coisa e tal. É, que louco, né? Ele parece um muro qualquer, né, Roberto? Agora, ele mobilizou atenções aí nos Estados Unidos. Ontem a gente noticiou aqui, conversou com você também essa semana. Moradores do entorno armados, né? Temendo que ele invadisse alguma casa, alguma coisa nesse sentido. Como é que foi... Qual foi o peso que o noticiário americano deu pra esse episódio aí, Roberto? Boa tarde pra você aí, meu amigo. Bom. Boa tarde, boa noite aí pra vocês. Boa noite pra Juliana também, pro Lucas. Olha, foi uma história realmente de filme, tá? No estado da Pensilvânia, né? Depois de 14 dias de busca, todas as televisões noticiando isso durante todos esses 14 dias, né? A busca pelo Danilo Cavalcante, o brasileiro, que ele fez, literalmente, o país praticamente acompanhar essa fuga diariamente, né? Foram 14 dias de busca, mais de 500 entre policiais e agentes do FBI envolvidos, né? Na região de South Covering, que é na Pensilvânia. Helicópteros, cães farejadores, câmeras térmicas, assim, foi a parafernália inteira pra conseguir achar ele. No final, né? Conseguiram achar ele embaixo de uma pilha de madeira, né? E só recapitulando, em 2017, na verdade, quem é esse Danilo, o que aconteceu? Em 2017, ele foi réu, né? Por um homicídio no estado do Tocantins, no Brasil, né? Um homem que foi morto a tiros, né? Numa praça e, supostamente, né? Depois de uma briga. Em 2021, o Danilo, já nos Estados Unidos, ele teria matado a ex-namorada dele a facadas, né? E aí ele foi preso em agosto de 2023. Ele é condenado por homicídio, né? Nos Estados Unidos, com prisão perpétua, né? E esse é um detalhe muito importante, eu já vou contar por quê. Então, sem possibilidade de nenhuma liberdade condicional. Dia 1º de setembro, né? Foi dia 31 de agosto, desculpa, é essa cena que você coloca no filme, né? Ele subindo. Aliás, vocês falaram do parkour, na verdade, teve até alguns fatores interessantes nessa busca por ele. Uma deles, a mãe dele, falou que ele era preparado pra sobreviver em situações extremas. Então, eu acho que esse parkour dele faz parte desse preparo. Mas, enfim, dia 1º de setembro começa a montar, então, a caçada contra ele, né? Onde foi mobilizada a cidade, pessoas, gente armada, enfim, realmente uma loucura, né? E aí, dia 11, eles aumentaram, né? Porque eles deram recompensa pra quem falasse alguma coisa do paradeiro do Danilo. E no dia 11, aumentaram, inclusive, pra 25 mil dólares. Ou seja, era um cara que realmente, ele tava sendo... Começou com 5 mil dólares, foi até 25 mil dólares de recompensa. Porque a polícia tava realmente envolvida pra pegar, né? O Danilo. Algumas coisas interessantes nesse caso, né? Uma delas é porque, eu não sei se vocês sabem, mas desde 2006 existe um tratado onde prisioneiros brasileiros podem pedir pra serem transferidos ou voltarem pro Brasil. Mas, no caso do Danilo, isso dificilmente vai acontecer pela pena dele, né? Pela pena da prisão perpétua. Enfim, então, um caso, assim, que foi realmente chocante aqui nos Estados Unidos, obviamente, não é costume as pessoas conseguirem fugir da prisão e, principalmente, passarem 14 dias com FBI atrás, helicóptero, enfim, tudo que precisavam pra conseguir achar ele. Então, realmente, um caso que foi noticiado no país inteiro, virou realmente a galera acompanhando aqui na TV, na internet, nos jornais, enfim, em todas as mídias, porque realmente é um caso que chama atenção. Roberto, o Lucas quer te fazer uma pergunta aqui. Fala, Lucas. Não, eu queria saber. Ele foi encontrado com uma arma, né? Um rifle. Esse rifle, se não me engano, roubado de uma residência que ele invadiu. Isso, de alguma forma, ganhou alguma repercussão aí, assim, em termos de discussão, de debate público, porque ele fica mais perigoso, né? Na medida em que ele tá armado. E a gente sabe que os Estados Unidos é um país que defende que a população seja toda armada e, de certa forma, isso acaba, na minha visão, aumentando os riscos de violência e esse episódio exemplifica um pouco isso, né? A polícia sabia que ele tava de posse de arma. Aqui no Brasil, talvez ele não tivesse tanta facilidade pra encontrar uma arma num galpão, numa residência, ainda que aqui também tenha muita gente que defenda a arma. O que você tá falando, Lucas, é interessante, né? Na verdade, não se abre muito a discussão de armamento nos Estados Unidos, até por uma questão de constituição, de liberdade, né? Que isso, enfim, se você estuda a constituição americana, você vê o quanto é difícil mudar, aliás, acho que é um dos países do mundo que menos teve mudanças na Constituição e, hoje em dia, eu diria que é praticamente impossível uma mudança dessa acontecer. Mas, então, não se abre esse tipo de discussão e, até por uma questão cultural e uma questão até de legislação, né? Ele, com uma arma na mão, ele poderia ter sido morto, né? A polícia não teria nenhum problema em simplesmente atirar contra ele, já sabendo que ele poderia causar algum perigo pra sociedade, né? Realmente, ele furtou a espingarda, né? De uma casa, de uma das casas que ele invadiu e a polícia, se fosse necessário, entraria com força armada também, sem nenhum problema. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, não aconteceu nada, ele também não feriu ninguém, mas, assim, não se abre esse tipo de discussão, normalmente, nos Estados Unidos, porque, né, aqui existe essa cultura, existe... Obviamente, tem Estados que são até mais liberais, Estados um pouco menos, né? Como o Texas, é um Estado extremamente liberal, você pode andar, pra quem tem o porte, andar armado na rua, né? O cara pode ter no carro, outros não, é na sua casa, mas, por exemplo, tem até um detalhe interessante, né? Se você tá na tua casa e alguém entra, né, pra assaltar dentro da tua casa, né? Se você der um tiro nessa pessoa, você tá dentro do teu direito pela proteção, pela sua proteção, a não ser que essa pessoa esteja de costas virada pra porta, o que significaria que ela está saindo, ela não causou nenhum perigo, nenhum mal e ela está vindo embora. Então, tem algumas coisas aqui na lei que são diferentes do Brasil, né? Mas não se abriu discussão sobre isso, não. Em nenhum momento, na verdade. Muito na verdade. Roberto, obrigado, companheiro. Foi muito boa a sua participação aqui hoje, especialíssima pra contar pra gente como é que os americanos acompanharam essa caçada, esse presidiário brasileiro que escapou de forma artesanal de um presídio na Pensilvânia e foi caçado aí durante duas semanas. Um abração, Roberto, e até a próxima, meu amigo. Até semana que vem, hein? Se não aparecer nenhum brasileiro fugitivo por aí. É isso aí. Até a semana que vem. Tô sempre à disposição. Que bom programa pra vocês. Grande abraço. Valeu, meu amigo.